Eu não tô te segurando, quer ir, vai Você me ama e eu te amo, mas se quer sair da minha vida sai Sorria, olha a sua liberdade aí Sorria, enquanto ainda consegue sorrir, por quê? Quando perceber que seus efeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beija outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar, se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus efeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei tua mão Você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender Eu gosto tanto de você Porque se faz assim Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Quando perceber que seus efeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beija outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim